Todo Mundo Odeia o Chris vai voltar e o Chris Rock vai ser o narrador de novo. Todo Mundo Odeia o Chris vai ter um reboot que será produzido pela Parma, só que agora será em formato de animação intitulado Ever Bar Still Hates Chris. Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Chris Rock, que vocês conhecem muito bem, de uma cena de amor e carinho com Will Smith, voltará como narrador da série. Série essa que se baseia na sua infância no Brooklyn, sobre o nerd magrelo que cresceu na quebrada durante o final dos anos 80, onde ele até faz uma participaçãozinha na série. Chris Rock é um dos comediantes mais talentosos de todos os tempos e estamos animados em trabalhar com ele, disse o presidente da Parma. A série original teve quatro temporadas e foi um sucesso impressionante, principalmente aqui no Brasil, que fez até o ator que interpretou o Chris pedir para os brasileiros pararem de encher o saco nos comentários de suas postagens no Instagram. Mas acho que não funcionou. Qual o personagem preferido de vocês em Todo Mundo Odeia o Chris? Posta aqui nos comentários e já me siga para mais vídeos. Por que é tão difícil acreditar que eu vou ao baile com uma garota perfeitamente normal e legal? Posta!